Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo desse canal. Nesse vídeo eu estou atendendo para vocês antes e depois de Baywatch, S.O.S. Malibu, ou apenas Baywatch, que é um filme de 2017 que conta com o Dwayne Johnson, Zac Efron, Pamela Anderson, Alexandre Daddario, entre outros atores aí. Então lembrando que esse filme aqui vai passar aí no dia 27, então se você tiver assistido o filme e depois tiver pesquisado aqui por antes e depois no YouTube tiver aparecido esse vídeo, é só ativar o sino, que vocês não vão perder os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui. Lembrando que todos os vídeos são sobre a TV aberta, sobre séries e filmes que estão passando aí na TV aberta e até novelas. Então é só vocês ficarem ligados aí que tem diversos outros vídeos aqui esperando vocês no canal. Inclusive amanhã Marley e eu e sexta-feira a gente grande 2. Então ativa o sino e vem comigo. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Baywatch, ou no Brasil Baywatch S.O.S. Malibu, e em Portugal Baywatch Marés Vivas, é um filme estadunidense de comédia de ação dirigido por Seth Gordon e baseado na série da televisão do mesmo nome. O filme foi escrito por Mike Swift e Damian Shannon. O filme foi estrelado por Dwayne Johnson, Zac Efron, John Bars, Alexander Daddario, Kelly Corr, Clark e Priyanka Chopra. O enredo segue o salva-vidas Mitch, Buchanan e sua equipe, que em um esforço para salvar sua praia tem que derrubarem um traficante. A filmagem principal do filme começou em 22 de fevereiro de 2016 na Flórida, em Savannah, na Geórgia. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 25 de maio de 2017 pela Paramount Pictures. O filme arrecadou cerca de 177 milhões de dólares em todo o mundo e recebeu críticas negativas dos críticos, com críticas por seu humor bruto, enredo e desenvolvimento de personagens mais. E recebeu alguns elogios por seu elenco. Baywatch recebeu 5 indicações ao 38º Framboesa de Ouro, incluindo por pior filme. Já em maio de 2017, os produtores do filme revelaram que uma sequência estava sendo planejada. O filme teve um custo aproximado de 65 a 69 milhões de dólares e em todo o mundo se faturou quase 180 milhões de dólares, então foi um bom feito do filme. E em 4 de janeiro de 2016, a Kelly Horbach, como CJ Park, foi confirmada pelo post do Instagram de Johnson. Damian Shannon e Mark Swift escreveram o roteiro, enquanto a lista final de produtores foi Johnson, juntamente com seu parceiro Dani Garcia, através da empresa Seven Bucks Productions. Bem como Flying, Raytman, Michael Burke, Douglas Schwartz, The Gregory e Jay Bonham. Já em 20 de janeiro de 2016, Johnson postou novamente em seu Instagram a entrada de Lain Lain Finesh Radeira, como interesse amoroso de Johnson. Em 27 de janeiro de 2006, John Bass foi esclado para o filme para interpretar Rony, um divertido, desejeitado e hábil dançarino de discoteca na praia, que se apaixona por Parker. Em 12 de janeiro de 2016, a Hannibal Brewer se juntou ao elenco do filme para aparecer em uma comunidade local da Bahia. Já em 27 de janeiro de 2016, Priyanka Choupra assinou o contrato para estrelar como a antagonista do filme. Lembrando também que o filme aí conta com duas, eu acho que duas pessoas aí que são brasileiras, com certeza eu vou deixar as imagens aí para vocês, ou pelo menos uma ou a outra, mas com certeza aí deve ter duas pessoas aí que são do Brasil. E chegamos ao final de mais um vídeo, se você tiver gostado desse vídeo, deixa bastante like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, para não perderem os próximos vídeos que eu posto aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo aqui sobre a TV aberta, então se você tiver gostado da ideia, é só ativar o sino que vocês não vão perder. Eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo, então até o próximo vídeo pessoal.